Tudo que está pra aparecer Para comprar, pra conquistar Subir, vai cair Tudo que está pra aparecer Para comprar, pra conquistar Subir, vai cair Tudo que está pra acontecer Vai te alarmar, vai te fazer agir Tudo que está pra acontecer Vai proclamar, vai te fazer fluir New things, show me where So pay the price to live and dare Coisas novas acontecem e nos mostram onde podemos ir Passa um preço pra pagar Faça a mala, é só partir Vai cair Vai cair Onde o diabo rir Vai cair Vai cair Onde o diabo rir Onde o diabo rir Onde o diabo rire Onde o diabo rire Tchau, tchau.